Uma decoração de brilhar os olhos, luzes, árvores, tudo para fazer com que o Natal desse ano seja cheio de alegria. Os shoppings normalmente realizam diversas ações durante o Natal. A decoração está sempre assim, impecável para receber os clientes. Mas por causa da pandemia de coronavírus, eles tiveram que se adaptar para conseguir manter a magia do Natal com todos os cuidados. Nesse shopping de Florianópolis, as plaquinhas alertando para o uso de máscaras e distanciamento também entraram no clima. A poltrona do Papai Noel, dessa vez, não vai receber o bom velhinho. A ideia é que as pessoas possam usar a decoração para tirar fotos desse momento especial. Além disso, os clientes também podem aproveitar a época do Natal para fazer o bem, doando presentes para crianças, idosos e pessoas em situação de rua. A Árvore dos Sonhos, esse ano, vai ajudar diversas instituições e também o projeto chamado Rede com a Rua, que vai garantir a entrega de kits com itens de higiene para homens e mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social. Nossas ações estão a entrega de refeições pelas ruas de Florianópolis, em especial a Praça 15, e também o projeto de acompanhamento das pessoas que estão em transição da rua para uma residência. Então, aqueles que nos procuram pedindo um apoio, pedindo um suporte para irem para uma moradia, a gente faz esse acompanhamento. Já nesse outro shopping da capital, a decoração vai ser interativa. Por causa dos cuidados com a pandemia, esse ano o Papai Noel vai deixar mensagens de Feliz Natal para os clientes através de um telão. Além disso, a partir do dia 1º de dezembro, vai começar a campanha de cartinhas virtuais. E já pensou se o Papai Noel pudesse conversar com as crianças mesmo à distância? É o que está fazendo esse shopping de São José. Esse ano, o estabelecimento decidiu colocar um telão com o Papai Noel virtual. As crianças colocam uma cartinha na caixinha de correio e o bom velhinho aparece na hora, para bater um papo com a criançada. Tudo em tempo real, com transmissão simultânea. As crianças podem fazer seus pedidos e até tirar aquela tradicional foto de Natal. Está esperando vocês no shopping, para vocês bater uma foto com o Papai Noel, e conversar com o Papai Noel pela televisão, que hoje é virtual. Por causa da pandemia, nós vamos conversar pela televisão, tá bom? Eu estou esperando, não deixe de vir, pede o papai e a mamãe para trazer. O Papai Noel estarei aqui sempre presente, tá bom? Ho, 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 ho!